O Flamengo que vai atacar para o lado direito, autoriza o árbitro, tem bola rolando! Nesse momento Felipe Luiz, Gerson e também Ravinha. O escanteio é curto, Felipe Luiz recebe, toca para a Rascaeta. Everton Ribeiro pedindo bola, vem bola para a área, cabeçada! É para comemorar! Bruno Henrique! Gol! Gol do Flamengo! Everton tocou, Felipe cruzou, bateu direto, Muriel salvou! Vai tentar o toque agora com o Wellington Silva de 2017, olha que bobeada! Gabigol entrou, vai marcar, Gabigol bateu! É para comemorar! Gol do Flamengo! Que partida do Felipe Luiz vai marcar, entrou na área, tocou, arrasca, bateu, Muriel salvou! Domina na direita, entrou na área, é um perigo, Gabigol dominou, tocou, olha o terceiro, segurou, Muriel! Vamos para o segundo tempo, eu quero chuva de gols, autoriza, Matrutem, bola rolando de novo aqui na etapa final de jogo. A Felipe Luiz já toca de primeira para Bruno Henrique, vai levantar de canhota, vai tentar, passe, tocou, que boa bola, Felipe vai marcar, bateu! Que golaço! É para comemorar! Goolaço do Maracanã! Jogadores do Flamengo na barreira, bola para a área, cabeçada, olha o perigo, toque! E o gol do Fluminense! Primeiro tocou para o Arrascaeta, vai marcar o belo gol, bateu, Muriel salvou! Milagre! Ficou com o Felipe Luiz, toque de cabeça, olha a bola perigosa, Pacheco bateu mal, Evanilson vai marcar! Gol! A bandeira não deu impedimento, por quê, cara? É, a Arrascaeta acelerando, que boa bola, Gabigol saiu do gol, Muriel, a bola voltou para o Everton Ribeiro, vai marcar golaço, deixou o Muriel caído, tocou, Gabigol protegeu! Boa! Tavares, 3 a 2 melhores momentos na vitória do Flamengo, hein? Não houve edição, só deu o Flamengo, só deu o Flamengo, o Fluminense deu 4 chutes em gol, fez 2 gols, o Flamengo merecer ter uma melhor sorte, poderia ter ganho aí de 4 a 2.